A importância da água, hidratação e saúde. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal, onde estamos sempre buscando maneiras de promover um estilo de vida saudável e equilibrado. Hoje vamos mergulhar em um dos aspectos mais fundamentais da saúde, a importância de beber água. Embora a água seja uma parte essencial das nossas vidas, muitas vezes subestimamos seu impacto vital em nosso bem-estar físico e mental. Ao longo desse vídeo, vamos explorar os benefícios surpreendentes de manter-se hidratado, desde melhorias na saúde geral até aumentos na energia e na clareza mental. Então, pegue sua garrafa d'água e junte-se a nós enquanto mergulhamos nas profundezas desse tema crucial. Vamos começar! Alguns benefícios de beber água Ajuda a perder peso Embora beber muita água por si só não emagreça, o líquido provoca saciedade e pode fazer com que você coma menos. Melhora a pele A água melhora a elasticidade e a hidratação da pele, dando uma aparência mais saudável e jovem. Estimula o cérebro A água é essencial para o bom funcionamento do cérebro. Mesmo uma desidratação leve, pode prejudicar a concentração, o raciocínio e a memória. Melhora do desempenho físico A água funciona como combustível para os músculos e células, aumentando a disposição e o desempenho nos exercícios. Auxilia na digestão O líquido ajuda a absorver os nutrientes dos alimentos que consumimos. Regula o intestino e previne a prisão de ventre. Mantenha os rins saudáveis Tomar bastante água é muito importante para que os rins funcionem corretamente. O hábito também ajuda na prevenção de pedras nos rins. Combate doenças A ingestão de água pode ajudar a reduzir congestões, auxiliando na prevenção de gripes e resfriados. Evita a desidratação Não beber água em quantidade adequada pode levar à desidratação, uma condição potencialmente grave, cujos sintomas incluem boca seca, dor de cabeça, cansaço e tontura. Quanta água devo tomar por dia? Você já deve ter ouvido falar que é necessário beber 8 copos de água por dia. Mas o fato é que não existe uma fórmula única que serve para todos. A quantidade diária de líquidos que uma pessoa precisa ingerir depende de vários fatores, como idade, peso, nível de atividade física realizada e condições climáticas. Por exemplo, você precisará se hidratar mais ao fazer exercícios ou em dias mais quentes, ou ainda quando tiver febre, vômito e diarreia. Idosos e gestantes também devem tomar mais água. Em geral, a cor da urina pode ser usada como um indicador de hidratação. Urina amarela clara é a cor ideal, mas é uma boa ideia perguntar para o seu médico quanto você deve beber diariamente, principalmente se estiver tomando medicamentos prescritos ou tiver um problema de saúde. Se você está gostando desse vídeo e está achando as informações úteis, não se esqueça de deixar o seu like. Isso nos ajuda a saber que tipo de conteúdo vocês querem ver mais aqui no canal. É possível beber água em excesso? Sim, beber uma quantidade excessiva de água de uma vez só faz mal e pode até ser perigoso. Pode sobrecarregar os rins e provocar a perda dos estoques de sódio no sangue. Portanto, não tente atingir a sua meta diária de ingestão de água de uma vez só. O consumo deve ser distribuído ao longo do dia, para não prejudicar o organismo e manter um padrão de hidratação. Como posso aumentar a ingestão de água ao longo do dia? Em meia rotina corrida, é fácil esquecer de beber água. Algumas dicas podem ajudar a tornar esse hábito mais frequente, para que no fim do dia você tenha tomado o total necessário. Garrafinha Deixe algumas garrafas de água na geladeira e leve uma com você ao sair de casa, para facilitar o acesso quando estiver no trabalho, por exemplo. Isso também ajuda a monitorar quanto foi consumido. Lembrete Programe o alarme do celular para tocar a cada duas horas, para lembrar de se hidratar ao longo do dia. Você também pode baixar em seu smartphone aplicativos que ajudam nisso. Refeições Uma maneira fácil de beber água regularmente é tomar um copo em cada refeição. É preciso beber água pura para garantir a hidratação? Todas as bebidas que contêm água ajudam na hidratação, incluindo chá, café, leite, suco de frutas e refrigerantes. Mas o consumo deve ser moderado. Lembre-se de que bebidas que levam açúcar podem engordar e danificar os dentes. Aquelas com cafeína podem ter um efeito estimulante indesejado. Portanto, dê preferência à água pura. Ela é livre de calorias e ajuda no controle de peso. Para quem tem dificuldade de beber água pura, uma dica é adicionar fatias de limão, abacaxi ou laranja para dar sabor. Cerca de 20% da água que precisamos vem dos alimentos. Frutas, legumes e sopas estão entre os que mais têm água na composição. Em resumo, a água é verdadeiramente o elixir da vida. Ao longo desse vídeo, exploramos os inúmeros benefícios de manter-se hidratado, desde melhorias na saúde física até aprimoramentos no funcionamento mental. Portanto, lembre-se sempre de fazer da água sua melhor amiga. Um simples hábito de beber água regularmente pode ter um impacto significativo em sua saúde e qualidade de vida. Então, levante seu copo e brinde à saúde. E não se esqueça de tomar um gole de água fresca enquanto faz. Sua saúde agradecerá. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos sobre saúde e bem-estar. Temos muito mais conteúdo interessante vindo por aí. Muito obrigado por assistir e até a próxima!